Eu converso com o Dr. Gustavo Reis, leiloeiro e delegado do Sindicato dos Leiloeiros. Quais as vantagens de compra em leilão, Dr. Gustavo? As vantagens são inúmeras, inclusive a segurança. Eu convido a todos a conhecer, que tem interesse, conhecer nosso site eletrônico, estiloleilões.com.br. Inclusive, eu tenho um imóvel maravilhoso na Lapa, que é uma excelente oportunidade de compra. O site pra você é estiloleilões.com.br, telefone 11 São Paulo 31011888. Estilo Leilões. Estilo Leilões.